Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 31 de Julho Saudação Trinitária Nossa Cementeira Mais um mês de Cementeira Mais um mês da Graça de Deus Falando de Deus Contando, rezando, vivendo juntos Obrigado a você que é missionário da Cementeira Obrigado a nossa equipe Agradeça e reze por nós O Eros e a Eva No Sol e na Edição Juntamente com a Nancy Juntos para produzir Esse momento singelo Esse momento Deus Esse momento Graça de Deus É assim a Cementeira A Graça de Deus que se espalha No amor de Deus São os tesouros que nós juntamos E que levaremos para o céu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está bem com nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Glória a Deus Glória a você Naquele tempo Jesus disse-lhes Atenção Tomai cuidado Contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas A vida de um homem Não consiste na abundância de bens Palavra da Salvação Palavra da Salvação Glória a você Para entender a Palavra de Deus Uma vez um amigo me contava Que ele estava num lugar E uma criança sorria pra ele E sorria E fazia gestos bondosos Ele nem conhecia a criança Nem a mãe Ele estava num lugar Meio que numa rodoviária Alguma coisa assim E ele repetia essa frase Isso eu vou levar pro céu Essa imagem eu vou levar pro céu Bem, primeiro vamos caprichar Não é? Pra gente ir pro céu Pra levar maravilhas pro céu Pra encontrar no céu Pessoas maravilhosas Mas cuidado A gente fica juntando muitas coisas Que se corrompem Muitas coisas tristes Que não servem pra nada Caixão não tem gaveta Já ouviu falar? Caixão não tem gaveta Mas o coração Cabe coisas grandes Vamos produzir coisas boas Não vamos ficar pensando Só neste mundo Claro, tudo é importante Mas vamos fazer investimentos Para o reino de Deus Lá no céu Trabalhando pelo reino de Deus Aqui na terra Deus precisa bons operários Sejamos operários Da Mestre do Senhor E que Deus cuide de nós E nós cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela conceberu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a cela Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe Sair de tentação Mas liberai-nos de nós Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione No mais pequeninos dos homens Brilha a imagem de Deus Que sejamos capazes De reconhecer em cada irmão Em cada irmã A presença Do próprio Deus Peçamos esta graça E a bênção de Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante